4 horas, 28 minutos, 29 agora, terça-feira, 28 de setembro e nós estamos onde? Aonde você, mulher que ainda não veio, já deveria ter vindo. Estamos na Milene Monteiro Modas e sem perder tempo, vamos falar boa tarde pra dona do pedaço, a que te ajuda de verdade a andar na moda, estar na moda, a que te ajuda a montar look, que te ajuda com roupas de qualidade, preço baixo pra todas as ocasiões. Boa tarde, Mi, tudo bem? Boa tarde, Bonnie, tudo bem? Boa tarde pra todos vocês, seguidores do Bonnie. Gente, é isso aí, a loja tá lotadinha de novidades, muitos looks lindos pra vocês saírem daqui arrasando. Looks, vamos lembrando vocês do PAOGG com aquele precinho pequenininho. Vamos lá. Vou começar mostrando pra vocês as meninas, a Vitória e a Luana, elas estão ambas com o mesmo vestido, ele veste desde um P, você pode usar com um cintinho e também veste até um GG. Nós temos várias cores deles, tá meninas? Então é assim, a gente vai mostrar uma peça de cadarara, mas nós temos várias, tá? Só pra vocês ficarem ligadinhas e virem pra cá. E ó, seguinte, esqueci de falar, tá na descrição do texto já, mas tem sorteio, claro. Estamos na Milene Monteiro Modas, é claro que você não vai ficar só assistindo e passando vontade. Além de concorrer ao sorteio, já vai compartilhando a live, vá compartilhando que isso te ajuda. Você também pode ganhar e deve vir até a Major Prado pra fazer a sua compra e andar na moda de verdade. Vamos começar por onde hoje, Milene? Fique à vontade. Vamos lá. Esses são os crópedes. Muitos crópedes, muitos crópedes do P ao GG, apenas 20 reais, tá meninas? 20 reais do branquinho, várias cores, rosa, vermelho, amarelo, pretinho. Olha quantos vocês estão vendo aí na sua tela, variedade, cores, tamanhos e modelos. E agora temos short. Shortinho, gente, esse shortinho é muito lindo, todo despojado. Tem ele de vários modelos, tá? Do número 34 ao 46. Apenas 40 reais o shortinho. Eu falo que aqui na Milene Monteiro Modas você encontra tudo. Tudo que você, mulher, que gosta de ser bem vestida, gosta de sair na frente das amigas, gosta de estar na moda de verdade, é só vir até a Major Prado. Deixa eu segurar uma aqui pra você, minha. Meninas, nós temos saia desde a curtinha até aquela saia secretária, do P ao GG também, apenas 20 reais cada uma. Viu, 20 reais a mulher gasta pra usar uma saia pra ir trabalhar, amiga? 20 reais, você viu que legal que é, gente? Você se veste bem aqui, pagando muito pouquinho. Aqui nós temos várias blusinhas. A Luana vai mostrar depois pra vocês, elas estão colocando. Hoje tá super legal a nossa live, né? Duas modelos pra ajudar a gente a mostrar como fica no corpo. Porque às vezes você olha a roupa, você não dá nada nela, gente. No corpo é outra coisa. Viu, e neon é cor da moda, hein? Neon é o que vai acontecer agora. 20 reais, gente, cada blusinha. Viu, deixa eu contar uma coisa. A Milene adora falar, mas peraí, peraí, fica aqui Milene um pouquinho. Vamos conversar. Seguinte, sexta-feira tem ofertas, não, já é barato demais. Toda sexta-feira tem novidade aqui na loja. A gente vai tentar estar aqui todo sábado pra mostrar novidade pra vocês. Uma surpresa pra Milene agora. Caso a gente não esteja todo sábado aqui, já saiba e marque aí. Toda sexta-feira, a partir de sexta, você pode passar pra aqui. Se passar na sexta, já sai pro final de semana com novidade. Sai na frente de todo mundo com grandes novidades. Temos modelo? Vamos lá. Modelo! A Luana, ela é maravilhosa, gente. Olha como ela é linda. E ela tá usando essa saia pliçada. E essa saia pliçada, nós temos ela no PMG IgG. Ela tá com um bode preto. A Vitória também. Ó, a Luana e a Vitória. A Vitória também tá com um bode preto. R$20,00 cada bode preto. E ele veste do P ao GG. Elas estão usando saia pliçada que nós temos do P ao GG. E nós temos várias cores dessa saia. No pink, no marsala, no rosa, no preto, no verde, no azul. Gente, vocês têm uma infinidade de cores aqui. E sabe quanto essa saia? R$30,00. É isso mesmo, gente. É muito barato, né? Eu gosto de trazer isso pra vocês. Roupas lindas com precinho pequenininho. Pra vocês saírem daqui lindas, estilosas e pagando pouquinho, né, gente? E usando roupa de qualidade que é o mais importante. E usando roupa de qualidade. Paramos aqui. Aqui temos o quê? O que que temos aqui? Dá um que eu seguro. Esses vestidinhos, eles são canelados. Nós temos ele de alça, golinha alta. Esse aqui tem bojinho. Ele é um pouco mais compridinho. O preto é um pouco mais curto. Pensa no vestido Coringa. É esse. Por quê? Ele vai desde um tenizinho, jaquetinha amarrada na cintura, coletinho por cima, um kimoninho por cima. Veste super bem. Apenas R$20,00. E sabe onde você encontra tudo isso? Coloca imagens aí, Lucas. É facinho de você chegar. Major Prado. O coração econômico da cidade é aqui que tudo acontece. Você encontra a Milene Monteiro Modas. Diga pra gente sobre... Esse aqui também? Também. R$20,00. Cada pecinha. É lindo, né? A gente veste super, super bem. Viu? Facinho de você se vestir bem, como eu disse. Todo sábado, toda sexta é dia de novidades aqui. A gente mostrando hoje algumas sugestões. Calça Leg. Calça Leg do PMG e GG. Apenas R$20,00. E boa. Segura aí. E boa. Olha só. Olha isso, gente. Teste ao vivo, né, Bony? Quem sabe faz ao vivo. Exato. Pra ver que é boa. Vai servir em você. E tem na Milene Monteiro Modas. Aliás, olha só quanta coisa a gente encontra pra você que tá querendo... Tá fazendo caminhada, tá fazendo academia e tá aí sofrendo, tendo que lavar roupa todo dia. Aqui você pode comprar roupa pra todo dia, né, Mica? Isso mesmo, gente. Top de academia. São várias cores do PMG e GG. Esse eles vêm em tamanho PMG e GG. Apenas R$20,00. Gente, é muito barato, né, Bony? Fala sério. E o que que é isso que você já tá mostrando? Isso é um bode. Ele é um bode de renda. Muito lindo, muito estiloso. Apenas R$20,00. Eu tô mostrando um, mas... E esse aqui que eu peguei? É igual? Diferente? Não, é diferente. São vários modelinhos de bode de renda branco. Várias outras cores também. Apenas R$20,00, tá, meninas? Ele é muito lindo. Colocou com um shortinho, uma sainha, você vai até pra balada, viu? Exato. Aliás, falando em balada, você que vai no Divino Botão, eu lembro, porque não tem jeito. Eu lembro da Milena e não tem como esquecer do bala. Abraço pro bala, beijo da Milena pra ele. Viu? Vai pro Divino Botão, o look ideal tá aqui. Ainda mais de final de semana, que chega novidade. É só novidade. Aliás, tem novidade todo dia, semana toda aqui. A Mi já tá mostrando mais algumas aqui pra gente. Várias dessas blusinhas caneladas, que elas também vestem super bem. Muito estilosa. Apenas R$20,00, gente, cada blusinha canelada. Viu? Que elas vestem super, super bem. E agora... Aproveitar que a gente, enquanto o Lucas tá mostrando aí, eu vou aproveitar pro Lucas já tá vindo. Tá vindo a Luana com o look e você vai falar pra gente desse look. A Luana tá vindo aqui pra mostrar pra gente essa blusinha, que é a blusinha canelada. Que nós temos ela de várias cores, né? E ela veste do P ao GG apenas R$20,00. E esse shortinho que a Luana tá usando, nós temos ele também, PMG e GG. Várias cores, apenas R$20,00. Viu? Muito barato, muito em conta. E eu já vou, o Lucas tá chegando aqui, ó. Temos biquínis. Biquínis pra você, mulher, ajudar nesse calor. Vai pra piscina, vai pro rancho, chácara, fazenda, edícula. Seja a sua, seja dos amigos. Até o biquíni você encontra aqui, né, amiga? Isso! Biquíni R$20,00, gente. O conjuntinho de biquíni, várias cores. Ele tem com bojo... Segura esse aqui pra mim, que eu vi um aqui que me chamou a atenção. Me fala sobre esse. Ah, é bode, esse é bode. Ele é um bode, gente. Tem um modelinho de biquíni, né? Esse modelinho único. Tem um modelinho de bode. E tem um modelinho que ele é o hot paint, que é o maiorzinho, que nós já vamos mostrar também. Esse é um bode, gente. Às vezes tem aquelas meninas que não gostam de usar biquíni, né? Que é usar um bodezinho. Nós temos aqui também pra vocês, apenas R$20,00. Viu? O que você ia falar do tal do hot paint é esse aqui? Isso! Vou mostrar aqui no ao vivo pra você de casa. Assim, a Mi já explica e já já tem mais modelo. Fala pra gente. Esse daqui é o modelinho hot paint. São várias cores dele também e estampas. Pretinho. Dá pra você usar ele assim, desse modelinho. Dá pra você soltar a tira, amarrar ela no pescoço. Olha. E muda completamente o visual. Muda. Assim, dá pra amarrar no pescoço ou deixar um top. Então, olha que biquíni lindo, versátil pra você que quer o mais reservado, um maiorzinho. Tem esse modelo aqui pra você. Esse modelinho hot paint, ele sai R$30,00. Olha que barato, gente. Não é muito barato? Muito lindo? Muito barato. E assim, você só encontra aqui. Aproveite. 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 Todo dia é dia de roupa boa. É dia... Viu? É dia de se vestir bem. Temos mais uma modelo. Ai, a Vitória tá usando um modelo lindo. Ou melhor, temos mais um look. Um look lindo. A Vitória tá usando essa jogger. Ela é linda, super estilosa. Veste super bem. Ela... Você pode usar ela tanto com um cropped, uma t-shirt linda. Apenas R$30,00 a jogger. E o cropped também várias cores, tá, gente? Apenas R$20,00 o cropped. Viu? E tem mais. Acho que acabou. Imagina. Oferta é o que não falta. Qualidade é o que não falta. Aqui temos camisetas e t-shirts, podemos dizer assim. Isso, tudo isso de t-shirt por apenas R$20,00. Bom, vocês viram quanto de t-shirt a variedade de cores que tem aqui pra vocês, né, meninas? E eu separei só duas pra mostrar essas pretinhas. Essa aqui é a de pedrinhas. É a que brilha. É a que brilha. Gente, apenas R$20,00 essa t-shirt linda. Viu? E aí, já compartilhou a live? Já? Tá preparado? Porque já, já tem sorteio pra você. A pergunta é fácil. Aliás, Milene, quem não mora em Jaú e quiser vir até aqui, nós estamos na Major Prado. Isso, gente. Vem pra cá. Vocês estão vendo que a loja tá linda. Milene Modas na rua Major Prado, número 457. Tem WhatsApp? O nosso WhatsApp é o 997101021. Você vai encontrar looks do básico ou fashion com aquele precinho pequenininho. Inclusive, a gente tá vendo o novo look aí. Isso, gente. A Luana, ela tá usando essa bermudinha. É um look mais comportado. A bermudinha vai até o joelho. Ela veste super bem. Esse daí tem do PMG, GG e EXGG. Então, ele veste super bem, tá? Esse é aquele top de academia, que ele tem o PMG e GG também, por apenas 20 reais. 20 reais cada pecinha e o bonezinho também 20 reais. Viu? Tô vendo aqui, ó. Já vamos falar aqui que aqui temos mais t-shirts, temos regatas, temos essas camisetas, essas... É isso. Essas daqui que são levinhas. A mulherada gosta. Essa regatinha também, ela vai mostrar daqui a pouquinho. Ela vai vestir uma pra gente ver até o GG. 20 reais com pedrinhas. Essa daqui é uma liganete super gostosa. Até o GG também. Ela veste super bem. Essas senhorinhas gostam por ser mais estampadinha, né? Tem pra elas aqui também. Viu? Dá pra ir na missa, viu, pessoal? As amigas da minha avó já sabem agora onde vir comprar. Inclusive, a minha avó vem pra Milene Monteiro Modas, porque tem a roupa até pra ir na missa. Até isso você encontra aqui. Tem isso, gente. Esse vestidinho lindo. Olha, hoje nós fizemos a nossa vitrine amarela por causa do setembro amarelo, né? Aqui já vendemos várias blusinhas e tem vestidinhos, olha. Vários tons e escolhi esse hoje pra mostrar pra vocês. Apenas 30 reais cada um. Viu? São mais de 50 tons, viu? Eu garanto pra você. A Milene falou, são diversos tons. Eu garanto que são mais de 50 tons. E não são só de cinzas, graças a Deus. Aqui você encontra variedade, você encontra exclusividade, você encontra aquilo que você procura. E não se esqueça, sair na frente das amigas. Esse é o negócio. E você sai na frente aqui na Milene Monteiro Modas. Temos agora o quê, Mi? Essas daqui são aquelas Tis até o G3. Olha o tamanho dela, gente. Gente, G3 por apenas 25 reais. Gente, é isso mesmo. A G3 por 25 reais. E temos outras opções e temos mais look. Vamos lá pro look. Agora a Vitória com esse modelinho. Ele é aquele caneladinho de alcinha que veste super bem. É super despojado. E é versátil, né, gente? Que você pode usar de várias formas. Essa é uma forma com pulizinho por cima. Fica lindo, gente. Apenas 20 reais cada pecinha. E tudo isso você encontra aqui. Olha que bacana. De segunda a sexta-feira. E eu já conto. Mesmo hoje sendo terça, chegou muita novidade na sexta. Porque sexta-feira é o dia das novidades. Então por isso que a gente vai tentar estar aqui aos sábados. Mas você já aproveite pra passar hoje, amanhã, seja o dia que for. Porque todo dia é dia de se vestir bem você, mulher. E aqui, Mi? Gente, lembrando que vocês já compartilharam, marcaram as amigas. Porque, gente, vocês têm que avisar as amigas, né? É muita coisa linda. Muito preço pequenininho. E olha, gente, shorts até o EXGG. Ele veste super bem. Tem muita elasticidade. 20 reais cada um. Esse daqui, ele tem bolsinho, é socialzinho. O detalhezinho na frente é muito lindo, né, gente? Apenas 20 reais cada um. Viu? Temos mais um look. Vamos mostrar pra você e a Mi vai explicar. A Luana, gente, tá usando essa bermudinha. Que tem ela tanto mais curtinha como mais comprida até o joelho. 20 reais cada uma. E essa regatinha. Essa regatinha que eu falei pra vocês. Que é apenas 20 reais com pedrinhas. Olha que linda, gente. Ela tá muito linda e muito estilosa, né? Apenas 20 reais cada look. Gente, você se veste muito bem aqui, né? Esse veste de verdade, ó. Tem mais looks aqui. Deixa eu dar a volta. Pera um pouquinho só, Lucas. Deixa eu passar aqui. Desculpa. Chamise. Chamise de apenas 30 reais. É isso mesmo, gente. Chamise de apenas 30 reais. Viu? Eu sei. Conecta lento, né? Tá travando. Calma que já vai ficar bom. O importante é que aqui você não perde nada. Diga lá, Mi. Essas calças são pantalonas e pantacur até o GG. Por apenas 20 reais. Várias cores, tá? As senhorinhas gostam dela também. Porque é leve, é fácil, exatamente. É confortável, né? Veste super bem. E ali temos o quê? Muitas opções de vestidos. Muitas opções de vestidos. Eu vou mostrar esse porque eu gosto muito dele. Vai usar muito laranja. É um modelinho que em cima ele é lastex. Ele é esse elástico que ele veste super bem. Tem bastante elasticidade. É longo. Veste muito bem, gente. Viu? Essa cor que tá a cor do momento, né? Que é o laranja. E tem vários outros modelos aqui. Apenas 40 reais. Viu? Vamos começar avisando. Ó, seguinte. O Lucas tá indo pra mais próximo da rua porque o sinal aqui oscila. Por isso a gente fica com o travamento na transmissão. Assim que a live acabar, vai tá lá completinha em HD, em alta definição pra você assistir, tá? Diga sobre esse vestido. Esse vestido é o que as meninas começaram a live. Ele vai até o GG e são várias estampas, tá, gente? Por apenas 40 reais. Viu? Temos mais um look chegando aqui, ó. Deixa eu vir pro canto aqui, ó. A Vitória tá usando o nosso shortinho jeans, né, gente? Que ele é do número 34 ao 46 por apenas 40 reais. E esse body lindo, animal print, que nunca cai da moda, né? Lindo, maravilhoso. Várias cores dele. Também por apenas 20 reais o bodyzinho. Viu só? Tem tudo que você precisa. E ó, atenção, hein? Tá chegando a hora do sorteio. A Milene tá mostrando aqui. O Lucas foi até pra rua pra melhorar o sinal da internet. E a gente tá mostrando agora. A Milene falou da vitrine. A gente tá mostrando aí a vitrine nesse momento pra você. Da Milene Monteiro Modas aqui na Major Prado. Vamos chegar aqui na frente com esses vestidos. A Milene quer mostrar a loja inteira. Não adianta. Viu? Vamos na porta da loja. É, pra vocês verem onde fica a loja. Vamos lá. Pra vocês verem onde fica a loja Milene Modas. É aqui, gente. Na Major Prado, número 457. É muito fácil de vocês encontrarem. Em frente a lojas americanas. Do ladinho da farmácia drogal. É muito fácil. Aqui no coração da cidade, né? Exatamente. Ó, mostra. Vamos falar desses vestidos aqui. Eu vou falar do vestido que eu tô usando. Ele é um vestidinho canelado. Ele é lindo. Veste super bem. E nós temos várias cores deles, tá? Eu separei só o preto, o marinho e o verde. Mas tem vermelho, tem amarelo, tem rosa, tem branco. E a Milene dando tchau pro pessoal. A Milene aproveitando. É um macacão. Ele veste até o GG também. Ele é lindo, tá? Por apenas R$30,00 cada um. Bom. E, e, faltou. Vamos mostrar. Vamos lá. Que ele é até o GG. Ele vai até o G1, gente. Apenas R$30,00. Pronto. Agora o sinal tá reestabelecido. Então vamos ficar aqui na frente. Vem cá. Vamos ficar aqui na frente. Ah, tem mais um look? Vamos mostrar mais um look aqui, ó. Essa tainha flipada. E a nossa t-shirt. Essa t-shirt é aquela até o G3 que eu falei pra vocês. Por apenas R$25,00. E a saia plissada é a PMGGG de R$30,00. A Milene Monteiro vai ser candidata na próxima eleição. Jesus, o que ela tá dando de oi aqui pro pessoal que passa na rua. Bom, seguinte. Vamos fazer o sorteio? Tá na hora? Pode passar. Entre e fique à vontade. Seja bem-vinda. Compre à vontade. Ah, boa tarde. Vem sempre aqui? De vez em quando eu venho. Gosta dos produtos? Gosto. Gosto muito. Porque eu não moro aqui, né? Só de Limeira. É de Limeira. E quando vem? Eu venho aqui e vou em várias lojas. Aproveita. Tá. Muito obrigada. Muito obrigada pela visita. Obrigada. Tá vendo só? Todo mundo vem na Milene Monteiro Modas. Porque de fato vale a pena você economizar. Vamos embora pro sorteio. Porque o pessoal já... Quem compartilhou tem chance dobrada. A Milene tá... Vamos ver agora, né, Keyla? A Milene tá acionando as formiguinhas aqui. Fica ligadinha. Porque agora vai ser o nosso sorteio. A gente prometeu, então... Onde diz o sorteio? Me diga uma coisa. Eu quero saber o endereço e quero saber o WhatsApp da loja. Tá bom, gente. Porque assim, nós prometemos que toda live com o Boni, nós vamos sortear uma peça de roupas da loja de 20 reais a escolher. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero saber primeiro o endereço e o telefone. Milene Modas aqui na rua. Major Prado, número 457. Nosso WhatsApp é o 997101021. Certo. Agora eu quero saber de você o seguinte. Qual é a pergunta... Não é a do milhão. Mas qual é a pergunta que vale uma peça de 20 reais a Milene Monteiro Modas? A primeira pessoa que falar o WhatsApp da loja vai estar ganhando uma peça de roupas da loja de 20 reais a escolher. Vamos lá, gente? A gente tá acompanhando, monitorando aqui. Vamos ver... Lembrando que a gente tem o delay, claro, de 15 segundos. Até o que a gente falar chegar em você. Mas a gente tá monitorando. Quando a primeira pessoa falar aí qual é o WhatsApp da loja, você já conta pra gente. O WhatsApp. É o WhatsApp que, por acaso, tá aí no GC da tela também, viu? É só copiar. Gente, vamos lá. O pessoal falou? Não? Ninguém falou. Presta celular aqui pra mim. Vamos lá. Deixa eu pegar o celular aqui, ó. Não, todo... Ah, apareceu a primeira aqui. Elaine Peguin Rosalim. Compartilhou, inclusive. Elaine mandou aqui, inclusive. Tá certo, é esse mesmo, viu, Elaine? Então já tá registrado. Elaine ganhou. Quem respondeu depois, pode fazer o seguinte. Pode passar na loja e aproveitar, porque tem tudo que você precisa a partir de 20 reais. Diga lá, Elaine. É isso aí, gente. Então, compartilhe a live, compartilhe com as amigas de vocês, porque tem muita coisa linda. E o precinho é bem pequenininho. Já tem gente falando que vai vir final do ano comprar presente, porque gostou da loja. E a loja tem muitas opções e com o precinho baratinho e bem pequenininho, né? Cabe no orçamento. Cabe no orçamento, se precisar parcela no cartão. Faz o seguinte, vem pra Milene. Ah, tem mais um look? Vem mostrar. Tem dois looks aí. Vamos mostrar rapidinho. Vamos mostrar elas. A Luana tá com aquele vestidinho caneladinho lindo, de apenas 20 reais. Muito lindo, né, gente? Veste super bem. Muito obrigada, viu, Luana? Linda pela participação. A Vitória, nossa linda, com esse macaquinho amarelo de 30 reais. Esse macaquinho veste super bem, gente. Lindo. Apenas 30 reais. Muito obrigada, viu, Vitória, pela participação. E a gente vai ficando por aqui, mostrando diversos looks pra você, convidando você pra vir aqui de segunda a sábado. Aproveite, porque você quer se vestir bem, quer pagar barato, quer qualidade, quer poder comprar e sair primeiro na frente das amigas. Então, tem que vir na Milene Monteiro Modas, aqui na Major Prado, em Jaú. É ou não é? É isso aí, Boni. Muito obrigada por você ter vindo. Vocês arrasam sempre. Muito obrigada a todos vocês, clientes, amigas, famílias, colaboradoras, as meninas. Venham pra cá, que a loja tá lotada de novidades. E aqui, toda sexta, tem novidades pra vocês passarem o final de semana com mais looks lindos ainda. De segunda a sábado, você compra moda na Milene Monteiro Modas. E aí, vamos lá.